Olá, Cavaquinistas! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui do Cavaco Afro. Meu nome é Duda Almeida e neste mês de setembro estamos fazendo aulas ao vivo toda segunda-feira, às 19h. Quem for chegando aqui, me dá um alô. Estou vendo que o Moisés está aí, Jair, o som. Se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem, me dá um alô. Só para a gente passar o som aqui e eu ter certeza que todos e todas estão me escutando bem, estão me ouvindo bem. Beleza? Essa é uma live que em setembro está sendo destinada para que a gente troque o máximo de ideia possível sobre assuntos, dúvidas que vocês têm. Beleza? Muito em breve, no finalzinho do mês, a gente vai fazer a Semana da Revolução Cavaquinista. Já já eu vou falar mais sobre isso. E, além disso, essa live também vai ficar salva na plataforma da Revolução Cavaquinista. Beleza? Então, meus alunos e alunas que estão aí presentes, essa aula vai ficar salva no módulo chamado A.E.I.O.U. do Cavaquinho. Aprimoramentos Iniciais Obrigatórios e Urgentes do Cavaquinho. Onde eu ensino para vocês como escolher o melhor cavaco, detalhes técnicos sobre o cavaco. Porque o iniciante, a pessoa que está começando, ela não tem muita noção sobre isso. Chega um momento da sua vida que você vai precisar entender um pouco mais sobre as questões técnicas, né? As questões estruturais do seu instrumento. E essa live é a live que a gente vai complementar esse conteúdo. Esse conteúdo foi feito de uma maneira muito inteligente, de uma maneira muito eficiente, pela professora Amanda. Quem está lá na Revolução Cavaquinista sabe que todo esse conteúdo é dado por ela. E essa live aqui, ela vai agregar, ela vai somar ao conteúdo maravilhoso que a professora Amanda já produziu para a Revolução Cavaquinista. Beleza, primeiro, essa live aqui vai ficar gravada, mas eu gosto, eu sempre falo que eu gosto de fazer a aula para quem está ao vivo, né? Então, das pessoas que estão ao vivo, ao vivo, ao vivo é ótimo. As pessoas que estão ao vivo aqui, me dizem aí, qual nível você se considera e qual cavaco você tem? Se você já tem cavaco, se você ainda vai comprar um cavaco. Qual cavaquinho você tem? Qual marca de cavaquinho você tem? Qual luthier, se você é cavaquinho de luthier? Vamos trocar essa ideia? Beleza? Muitas pessoas me procuram o tempo inteiro para saber qual é o melhor cavaquinho para comprar, ou a pessoa quer tocar de cavaquinho. E a gente vai conversar sobre isso aqui hoje. Eu separei as melhores, melhores perguntas que vocês mandaram para mim e eu vou fazer uma live respondendo vocês aqui. Mas quem tiver dúvida, manda aqui que eu vou responder ao vivo também, tá? Ó, Adriano Castro tem um Janine Raiz. Adelo, você se importa de falar para a gente quanto foi o Janine Raiz que você comprou? Esse instrumento, ele já é relativamente caro, tá? Eu testei ele numa loja. Tem um som agradável. Rian, é amador e tem um Janine Start, né? Então, o Janine Start é aquele de entrada da Janine e o Raiz já é o mais caro. Quando eu testei ele na loja, no ano passado ele estava mil reais já, o Janine Raiz. E o Start estava uns trezentos, quatrocentos reais. Mil reais já é o preço de um bom luthier, ó. Interesse, interessa. Tem um Carlinhos do Tchê. Pô, a Adriano pagou seiscentos reais no Janine Raiz. Pagou bem, hein? Geralmente é mais caro. Nas lojas, tá? Carlinhos do Tchê. Interessa. Me diz aí, se o seu cavaquete é de cérebro, de acarandá, faia, marupá. Qual é a madeira do Carlinhos do Tchê? Ah, então, ó. A Adriano pagou seiscentos reais, mas foi acústico. Ele não é... Não é elétrico. Entendi. Faz sentido. O que eu testei era elétrico. Por isso mais caro, né? Mas ainda assim, pô, quatrocentos reais uma captação, tá caro demais, né? Então, a loja que eu fui estava... Salgado. Beleza. Eu vou começar a compartilhar aqui os meus slides com vocês. E... Dá um ok aqui nos comentários se vocês estão vendo os meus slides, tá? Acabei de compartilhar um slide aqui. Me dá um ok se você está vendo. Emerson Rodrigues está aí. Márcio Pena. Melhor batera da Bahia. Show de bola, Márcio. Tive o prazer de tocar muito. Na banda Alma. Com os melhores músicos de samba da Bahia. Aí, Rayan. Comprou o Janine Start com captação. Perfeito. Então, todo mundo está vendo aqui. Então, vamos lá. Eu vou desenvolver essa aula com base nas dúvidas que mais me mandam. Eu recebo essas perguntas toda semana, sem exagero. São dezenas de dúvidas dessas aí. Mensalmente. Eu devo responder umas 10, 20 perguntas dessas. E essa live vai ficar aqui disponível para vocês que estão ao vivo. E para os meus alunos vai ficar disponível para sempre. na plataforma da Revolução Cavaquinista, no AIO do Cavaquinho. No módulo AIO do Cavaquinho. Daqui a pouco eu mostro como é que funciona a Revolução. Vamos lá. Primeira dúvida que me mandaram aqui. Não tenho um cavaquinho e quero aprender. Qual devo comprar? Beleza. Vamos lá. Vai depender primeiro do orçamento que você está para disponibilizar. Eu gravei um vídeo no YouTube, onde eu saí aqui em Salvador. Primeiro, eu fiz toda a pesquisa de preço. Eu liguei para as lojas, pesquisei as melhores ofertas, os melhores instrumentos. Depois, eu e meu sócio do Cavaquinho Afro, nós pegamos o carro, fomos nas lojas e procuramos os cavaquinhos mais baratos. E testamos cavaquinho por cavaquinho para ver qual deles a gente podia indicar para os nossos alunos. Então, vem muitas pessoas desse vídeo, né? Conversar comigo depois que assistam. E aí, o que foi que eu percebi? Eu percebi que... Assim, sinceramente, tá? No fundo, no fundo, eu não indicaria instrumento nenhum dos que eu testei na loja. Depois eu vou explicar por quê. Mas, se você está começando aí do zero, 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 nunca tocou um instrumento, está com o orçamento apertado, né? E o orçamento apertado, eu falo entre... Você tem aí entre 300 e 400 reais para comprar um instrumento. Não gaste mais do que isso numa loja. Beleza? Não gaste mais do que isso numa loja. Eu vou explicar por quê. Então, o que é que eu indico? Vai numa loja e testa cavaquinho por cavaquinho. Chega para o vendedor e fala, ó, me dá os cavaquinhos aí abaixo de 400 reais. Vai ser provavelmente um dia-anime start. Enfim, vai ser nessa faixa. O que é que você vai fazer? Você vai testar casa por casa do instrumento. Vai ver se as casas estão funcionando, ou seja, se não está prastejando. Você vai olhar o cavaquinho, né? Vai olhar para o braço do instrumento, vai colocar ele assim. E você vai ver se o braço dele está retinho ou se o braço dele está fazendo uma curva para cima ou para baixo. Ou seja, se ele está empinado. Beleza? E você vai tocar o cavaquinho e vai ver se ele tem um timbre equilibrado. Para o iniciante vai ser difícil perceber isso. Mas o que é um timbre equilibrado? Ele não é nem agudo demais, que é o que mais atrapalha no seu condicionamento ali, quando você está estudando. E quem está te ouvindo também, né? Seus parentes aí. E é isso. O cavaquinho de loja tende a ser um cavaquinho agudo demais. Então tenta não pegar o instrumento estridente demais. E aí o que é que você vai fazer? Além desses 300 reais, que no máximo, no máximo, uns 400 reais que você pagou na loja. Separa aí uns 200, 300 reais para pegar esse cavaquinho, levar ele no luthier. Para quem não sabe, o luthier é o profissional especializado em construção e reparos de instrumentos musicais. E você vai falar, vai chegar para o luthier e vai falar o seguinte. Eu vou começar a prender cavaquinho do zero. E eu quero que esse cavaquinho fique confortável para eu tocar. Então o luthier, ele vai pegar seu instrumento. Se estiver empenado, ele vai se empenar. É muito comum o instrumento de loja vir empenado. Então, você vai pegar o instrumento, provavelmente o luthier vai trocar a corda de tensão pesada para a tensão média. Provavelmente o luthier, ele vai raspar um pouco o osso que fica no cavalete e vai deixar o seu instrumento mais confortável. Então o primeiro passo, pegou o cavaco, nem leva para casa. Saiu da loja, leva direto no luthier, explica a sua situação e vê quanto é que o luthier vai cobrar para fazer esses reparos. Eu estou chutando aqui, né? R$200,00, R$300,00, mas cada profissional vai ter esse preço. E aí no total você vai gastar aí uns R$700,00 para um cavaco iniciante. Eu posso gastar menos do da Pod? Mas você pode chegar lá e, sei lá, comprar um instrumento usado de R$200,00, R$100,00. Mas eu já fiz isso justamente para testar e provar que é possível. Mas se você é muito iniciante, vale a pena investir um pouco mais para você ter mais conforto. Vou explicar por quê. O cavaquinho, ele é um instrumento que a sua construção, o seu tamanho e o seu timbre, para ter esse tamanho, para ter esse timbre, para ter essa característica de cavaquinho, o cavaquinho precisa ser um pouco duro de tocar. Quando eu falo duro é, você vai ter que apertar um pouco mais as cordas para projetar o som. Isso é uma característica normal do instrumento. Mas o que acontece com a maioria dos instrumentos da loja, se você não fizer, se você não olhar com cuidado esses pontos que eu estou falando para você, se você não levar um especialista, que é o luthier, para o luthier deixar o cavaquinho perfeito para você tocar, o seu aprendizado, se você é iniciante, ele vai ser mais sofrido, ele vai ser mais árduo, você vai sentir mais dor. A única dor normal de sentir é na pontinha do dedo, para você criar esses calos aqui, é normal. É uma dor que a gente pode comparar essa dor com a dor de quem vai fazer musculação e sente aquela dor do músculo, queimando, desenvolvendo. Mas se você começar a sentir dor no punho, no ombro, já está errado. É como se você tivesse feito um exercício errado na academia e você está lesionado. Então, um cavaquinho ruim, aliado com a sua postura ruim, pode fazer com que o iniciante facilmente, facilmente, se desestimule e se lesione. E comece a sentir dores além do normal, que é normal sentir no cavaquinho um pouco de dor nos dedos, porque você está se acostumando. Mas se você sentir dor entre o polegar, o indicador, o punho, antebraço, ombro, isso tudo indica que você está perto de se lesionar. E um cavaquinho ruim, que você compra em uma loja e leva direto para casa, no longo prazo você pode começar a desenvolver essas dores. Beleza? Por que eu falo isso com tanta propriedade? Porque eu, com 17 anos de idade, eu desenvolvi síndrome do túnel do carpo e fiquei uns 4 meses sem poder tocar nada por questão de postura, instrumento ruim, instrumento mal regulado, porque eu não tinha acesso a essa informação que vocês estão tendo aqui comigo agora. Então, levem muito a sério isso. Beleza? Então, respondendo a pergunta número 1, é o seguinte. Não gaste mais do que 500 reais no instrumento de uma loja, porque não vai valer a pena. Vou explicar por quê. Valeu? Então, orçamento limite. 400 reais e separa aí mais uns 200, 300 para levar num bom luthier. Explica para ele que você está começando a tocar cavaco, que você não quer se lesionar, que você quer que o instrumento fique confortável e ele vai fazer os ajustes necessários para isso. Beleza? E tenta comprar o instrumento já com captação. Já captado. Talvez acrescente mais 100, 200 reais. Então, vai somando aí, tá? Vai dar uma conta aí perto de mil reais. Repetindo. Você não precisa ter mil reais para começar a tocar cavaco. Você pode pegar um cavaquinho de 200 reais. Mas, pelo menos, leve no luthier. Beleza? A segunda pergunta aqui, ó, recebi ontem. Fala, irmão. Como vai? Beleza? Vi seu vídeo no YouTube atrás de um cavaco para iniciante. Esse vídeo está fazendo bastante sucesso. Estou afinsão de aprender a tocar, tentar pelo menos. Me indica aí, me indica uma aí que vale a pena. E como funciona o meu curso, né? A pessoa fez duas perguntas aí. Então, basicamente, é a mesma pergunta do outro, né? Uma pessoa que quer começar a tocar cavaco. Se você já toca cavaco e está pretendendo mudar de cavaco, espera aí que já vai chegar uma pergunta que vai meio que engajar com você que está aqui, tá? E quem está aqui agora, manda também sua dúvida em relação ao instrumento para a gente trocar essa ideia. Beleza? Então, ó, pra essa pessoa aqui, eu recomendei a mesma coisa, tá? Acho que essa pessoa acabou comprando o instrumento de até 500 reais, alguma coisa assim. Tá? Mas eu sempre falo, ó, são 500 reais que você vai gastar agora, mais Luthier. E no futuro, se realmente engatar e você sentir que o cavaco é pra você, no futuro você vai querer trocar. Você vai sentir a necessidade de ter um instrumento melhor, mais confortável, com a sonoridade mais agradável, com o melhor timbre, com a maior qualidade. Esses cavacos, eles são feitos pra durar pouco, tá? Então, a pergunta número 2, ela se assemelha ali com a pergunta número 1. Beleza, teve uma pessoa que mandou essa pergunta aqui, ó. Eu cortei um pouco da pergunta dela, mas ela comprou, acho que um Giannini com captação e capa, né, e sente que as cordas estão muito altas. Aí ela fala, ó, mas como eu sou iniciante, pensei em ser besteira, já que devo aprender a base de qualquer forma, mas sinto dificuldade em alguns pontos, ainda preciso apertar muito forte pra sair alguns acordes. Lembra que eu falei? Acha que devo passar em um Luthier pra conferir, professor? Com certeza, com certeza. Se você tem um cavaco que ele tá, você tá tendo dificuldade demais em apertar as cordas pra sair o som, você precisa levar no Luthier pra regular. Eu não recomendo que você faça isso em casa sozinho, né? Muita gente fala, ah, tira o osso, lixa ele e raspa e coloca. Eu já fiz muito isso, mas às vezes você mexe demais, às vezes você pode quebrar, às vezes o problema não é só isso, né? Às vezes o problema pode ser, sei lá, um cavalete que tá ali perto de soltar já, pode ser o braço que tá realmente empenado. Então essas coisas a gente não consegue fazer sozinho. O Luthier é a melhor pessoa pra observar isso. Mesmo que no final das contas ele só pegue e lixe, mas vale a pena levar pra ele. Então, pra essa pessoa aí, pra essa pergunta, leva no Luthier urgentemente, que eu tenho certeza que vai ser muito mais confortável pra você tocar o instrumento e se desenvolver. Beleza? Que massa, ó. Denilson falou, estou querendo adquirir um Luthier. Estou pesquisando. Tem alguma indicação? Denilson, espera um pouquinho aí nessa live, tá? Que eu vou falar sobre uma indicação que eu vou dar aqui, pra Luthier. Eu vou falar com muita propriedade, porque esse cavaco eu ajudei a desenvolver. Prestando atenção em tudo isso que eu tô falando aqui na live. Era pra ser um cavaco pra iniciante. Ele ficou tão bom, que ele ficou no nível intermediário e ele ficou tão bom, que vai ser o cavaco que eu vou usar agora pra gravar, pra fazer show, pra acompanhar os artistas profissionalmente. E ele vai ter uma relação custo-benefício muito boa. Então fica aí que eu vou falar mais sobre esse cavaco mais lá na frente, tá, Denilson? Gustavo perguntou, por que é bom comprar um cavaco com captação? Então, Gustavo, todo mundo sabe o que é captação? Quando eu falo, né? Captação é aquele furinho que tem no cavaco. Esse furinho aqui, ó. Esse furinho aqui. É, geralmente, os cavacos profissionais de Luthier vêm com esse furinho no meio. Alguns cavacos de loja vão vir com o furinho aqui do lado. Alguém tem um cavaco aí com furinho aqui do lado? Escreve aqui pra mim. O furinho aqui do lado, ele não capta tão bem. A sonoridade não é tão legal. Aqui, essa parte é mais frágil. Então é mais fácil quebrar, né? Sair tudo. Se alguém pisou no cavo, quebrar a madeira do seu instrumento. Então o lugar mais seguro e mais profissional é a captação aqui, ó. E aí você vai, né? Você tá ali no pagode, né? Você pega um cabo, liga aqui, liga na caixa de som e o seu instrumento, ele está pronto, né? Pra sair numa caixa de som. Pra você ouvir ali numa caixa de som. Por que que eu recomendo? Porque em algum momento da sua vida vai surgir uma oportunidade, né? Nem que seja um partido alto com a família, um churrasco, com os amigos, com as pessoas que você gosta, bem? Vai surgir uma oportunidade pra você utilizar. E a captação, ela valoriza o seu instrumento. É um instrumento que ele tá vindo com um item a mais. Ele tá vindo com um acessório a mais no instrumento. Isso valoriza o seu instrumento em relação a preço. E quando você for vender, você vai ter mais facilidade de vender. Então eu recomendo que você compre com a captação. Se você não comprar com a captação, em algum momento você vai querer captar ele, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que pagar alguém pra furar. E geralmente não fica tão legal quando é outra pessoa que fura o instrumento. Porque a pessoa pode, sei lá, furar no lugar errado, encaixar a captação de contato num lugar que não fique tão legal. Então é bom que a própria pessoa que confeccionou o cavaquinho, seja o luthier ou a pessoa dentro da fábrica, ela sabe onde colocar a captação pra tirar o melhor timbre do instrumento, pra tirar o melhor som, pra não dar microfonia, pra tirar um som mais fiel, mais real do instrumento. Beleza? Então geralmente quando você capta depois, você tem que dar muita sorte, né, pra que a pessoa acerte na captação. Se não foi a mesma pessoa que construiu o instrumento. Beleza, Gustavo? Respondi você? Já isso. O deixar o cavaco com som equilibrado no material utilizado ou tamanho da caixa? Pô, que massa. Que pergunta boa, velho. O que deixa o cavaco com som equilibrado? Né? Pergunta massa, velho. Eu tô sabendo um pouquinho mais de luthieria, porque eu tô acompanhando a confecção dos cavacos aqui, do cavaco afro. E o que eu tenho entendido do luthieria é o seguinte. O que vocês preferem, né, no timbre do instrumento? Primeiro, a qualidade da madeira. Eu vou falar sobre isso mais tarde. Por isso que quando você pega um cavaquinho de loja, você não tem aquele somzão, né, de instrumento chegando. Vou explicar. Vai ter um slide onde eu vou falar isso. Não tem um somzão, pá, de instrumento massa chegando. Porque a madeira lá não é maciça. Entende? Outra coisa é como o luthieria vai trabalhar essa madeira. Como o artesão vai trabalhar essa madeira pra tirar o som dela. Se vai deixar mais grave, se vai deixar mais agudo. E também, sim, a grossura da caixa interfere, tá? Então, se for mais fininha, ela pode dar um pouquinho mais de volume, um pouquinho mais de punch. Se for de 7, 7 centímetros. Eu tô fazendo os meios de 8 do cavaco afro. A gente chegou no consenso que 8 é ideal. Porque não chega tão agressivo, mas chega com som mais timbrado, mais aveludado. E aí, junto a madeira, uma madeira legal, com a caixa ideal, a largura da caixa ideal, mais o osso, né? O rastilho. Se ele for de um material de osso, vai chegar um pouquinho diferente o timbre. Se ele for de madeira, jacarandá, jacarandá duro, isso eu não tinha o que me falou, tá? Tô reproduzindo o que ele me falou. Jacarandá, pau-ferro, enfim. Se for de madeira, tende a ter um som mais aveludado. E, por último, as cordas. Dependendo do tipo de corda que você usa, você vai tirar timbre mais equilibrado. Então, precisa ser um conjunto da obra. Se você tem um cavaco que tem uma caixa legal, mas aí a construção da madeira não é boa, você pegou... Não é uma madeira maciça? O Lutier fez com lâmina, já não vai chegar tão legal. Se o Lutier fez um cavaco maciço e errou na caixa ou na forma de trabalhar a madeira, também não vai chegar. Fez tudo isso aí, botou uma corda com timbre com uma tensão pesada, a corda ainda tá nova, vai ter um som. A corda começou a ficar um pouquinho mais velha, já vai ter outro som. Então, é um conjunto da obra pra ter esse timbre equilibrado. Beleza? Pergunta excelente, velho, de Jailson. Edgar, também tem um cavaco aí captado. O áudio falhou? Vocês estão me ouvindo agora? O áudio falhou um pouquinho porque algum sacana me ligou aí de propaganda. Os caras me ligam, eu tô atendendo agora, eu tô vendendo o meu curso pra eles. Quase vendi um cavaco pra um deles aqui. Galera, pô, massa, eu vou dizer aqui pra minha equipe que você tá vendendo. Mas vocês estão me ouvindo legal agora? Porque quando recebo a ligação aqui atrapalha um pouco. O áudio tá ok? Beleza. Vamos lá. Então eu vou seguindo aqui com as perguntas que eu separei, tá? Ó, uma pessoa mandou pra mim comprei um cavaco Stringberg CS2 modelo aí, né? Por 500 reais. Pagou caro. Achei o som bem agudo, é isso que eu ia falar. É, não é grave como os da internet. É, com certeza, né? Stringberg não vai ter esse som equilibrado, definitivamente não. Mas o rastilho que veio é de plástico. E misericórdia, só piora. Você acha que pode resolver com a troca do rastilho? Não. Não vai resolver, porque aí é o que eu falei do conjunto da obra, entendeu? Se você pegar uma, você pode pegar um rastilho de osso, um rastilho de madeira, vai tender a ter um som mais equilibrado, você vai pegar uma corda legal, né? uma corda ideal, uma corda de tensão média, vai trabalhar ela, vai tocar bastante até o som chegar, mas não vai resolver o timbre muito agudo do instrumento, porque o problema está na construção. O Stringberg, ele jamais vai ter uma madeira igual, uma madeira maciça de um cedo, de um jacarandá, de um faia, entendeu? Então aí, não tem muito jeito não, é comprar outro cavaco mesmo ou se acostumar com o timbre do seu instrumento, tem isso também, mas ele não vai ficar mais grave se você mudar o rastilho não. Rastilho de plástico, eu mudaria só para não ficar com rastilho de plástico, entendeu? Mas, não vai resolver você trocar não. Até porque, esse instrumento, a confecção dele, do jeito que ele é, eu toquei esse instrumento. Eu fui na loja aqui, eu toquei ele. Eu achei muito estridente, muito estridente. Ele chega, ele tem muita projeção, né? Mas ele é muito estridente. Não sei se é a madeira que utilizaram, não sei se é a caixa, ele é mais fininho também, né? Então a caixa interfere. Eu, particularmente, não compraria esse instrumento. Vamos lá, mudaram aqui, ó. Isso aqui foi um comentário no YouTube. Para quem quer aprender, esses cavacos baratos desanimam rápido o aluno. Eu concordo, por causa disso tudo que eu falei. Por um lado, é um instrumento de fácil acesso, é um instrumento ali que vai fazer com que você tenha o primeiro contato com o instrumento. Mas vai chegar um momento, talvez você tenha chegado nesse momento, que esse cavaco ele não vai mais te dar aquele tesão de tocar. Ele vai ser duro de tocar, ele vai ser... Não vai ter um som agradável, né? O próprio cara ali estava falando do outro comentário. Ah, o som é muito agudo, é muito estridente. E você não vai conseguir. Por mais que você mexa no instrumento, você não vai conseguir. Fernandes falou aqui, ó. A largura do braço também pode diferenciar. pra quem toca violão e tá querendo aprender cavaco, eu acho que o de 3.4 cm seria melhor do que o de 2.8. Com certeza. Uma coisa interessante, eu sempre toquei... Olha o tamanho da minha mão, velho. Eu tenho... É porque aqui vocês não têm noção da minha altura, porque eu tô sempre sentado. Mas eu tenho 1,84 m. Eu sou altinho. Minha mão é grande, velho. E eu sempre toquei em cavaco de... Largura do braço é isso aqui, ó, gente. Essa largura aqui, ó. Daqui até aqui. Tá vendo? Apestando aqui. Esse tamanho aqui. Essa largura aqui, mais fininha. Os meus sempre foram de 2.8 mm. De 2.8 cm, né? Que seriam 28 mm. O meu sempre foi mais fininho. Então, eu sempre fui acostumado a tocar nesse tipo de instrumento. Então, eu me acostumei. Mesmo tendo a mão muito grande. Mas o que eu tenho observado é que nos últimos 5, 6 anos, né, cada vez mais os próprios alunos sem falar do pô. Eu prefiro um instrumento com esse braço um pouquinho mais largo, né? Pessoas que têm a mão um pouco maior como a minha. Ah, minha mão é um pouquinho mais gordinha. Ah, meu braço, meu braço. Minha mão é muito grande. Ou então, minha mão é pequena, mas eu prefiro, né? Eu me sinto mais confortável, consigo tocar melhor, tirar o som melhor, se tiver mais espaço entre as cordas. Então, cada vez mais tem crescido o número de pessoas que estão se sentindo mais satisfeitas com o braço do cavaco um pouco mais largo. Então, aí, tanto que no meu cavaco, no cavaco aqui do cavaco África que a gente está fabricando, eu resolvi fazer com 3.2, que é o meio termo, né? Não é nem 2.8, nem 3.4. É o meio termo ali que vai agradar aí gregos e troianos. Beleza? Então, realmente, esses cavacos de loja que você vai numa loja no longo prazo e às vezes até no curto prazo eles tendem a desestimular realmente o aluno. Isso aqui não foi nem eu que falei, foi o próprio seguidor que falou. E qual que seria a solução pra isso? A solução pra isso seria um cavaquinho de luthier. Luthier, né? É o especialista, né? É o especialista em fazer instrumentos musicais. E aí tem o luthier que faz mirimbal, tem o luthier que faz atabaque, tem o luthier que faz, sei lá, baixo, tem o luthier que faz guitarra, tem o luthier que faz violão e tem o luthier que faz cavaco. Beleza? Então, luthier é a profissão da pessoa especialista em fazer, alguns fazem e alguns consertam. Alguns fazem e consertam, alguns só fazem e alguns consertam. Mas, geralmente, é a pessoa especialista em instrumentos. Produção artesanal, tá? Os caras fazem na mão. Então, qual é a diferença de instrumento de loja pro instrumento de luthier? Primeiro, isso aqui eu aprendi, isso aqui eu tô aprendendo, tá? Produzindo os cavacs aqui do cavaco afro, nem produzindo, acompanhando a produção. Eu sou só a pessoa que fica testando e fala, não, eu queria que fosse mais assim, queria que se não fosse mais assim, queria que a tua vida mas é o nosso luthier, o luthier parceiro que faz isso e que vai explicando pra gente. O luthier tava explicando pra gente, pra mim, pra Murilo, a gente foi lá, fez uma parceria com o luthier e o luthier explicou pra mim, pra Murilo, falou o seguinte, ó, Duda, esses cavaquinhos de loja e alguns luthiers estão começando a fazer isso, estão enganando os clientes, esses cavaquinhos de loja, eles são de lâmina. Eu falei, pô, o que é lâmina? O que é lâmina? Duda, são pedacinhos cortados de madeira que o cara chega lá e monta. Aí eu falei, qual é a diferença da lâmina pro que você faz? Aí a gente tava no ateliê dele, ele pegou uma tora de madeira, assim, um pedaço de árvore e falou, a diferença é que eu faço isso aqui virar um instrumento. Ou seja, é uma madeira maciça que os caras esculpem, não esculpem, mas eles trabalham a madeira maciça e transformam aquilo no instrumento. Qual é o resultado disso? É aquilo que eu falei, o cara comprou um Stringberg na loja e não adianta trocar o osso por osso de plástico, o rastilho por um de osso, por um de madeira. Não adianta, por quê? A construção ela foi feita com lâmina. O luthier, o luthier honesto, ele vai trazer pra você, ele vai pegar uma tora de madeira, uma tora de jacarandá, uma tora de marupá, ele vai pegar uma tora de cérebro, uma tora de faia e a partir daquela madeira maciça ele vai construir o seu instrumento. A sonoridade vai ser absurdamente diferente a tocabilidade vai ser absurdamente diferente a qualidade sonora vai ser absurdamente diferente. Beleza? Deixa eu ir respondendo aqui. Fernandes falou que só com luthier que dá pra comprar cavacos com braços mais grossinhos, né? Que na loja é sempre 2.8. Acho que é a medida padrão, né? 2.8. Eu não tenho problema com 2.8. Se o cavaco fosse só pra mim, eu faria todos os meus cavacos de 2.8. Mas eu entendo que a unanimidade hoje, os alunos eles se sentem mais confortáveis com o braço um pouquinho mais grosso. Então eu cheguei no meu termo, né? Falei, eu não vou fazer nem 2.8 nem 3.4. Vou fazer 3.2 todo mundo vai ficar feliz. Moisés falou comprei um Vignoli na loja e no começo como não conheci achei até legal mas hoje já estou na necessidade de comprar um luthier. Eu também comecei assim comecei com um tonante quem lembra do tonante? Quem já teve um tonante? É só quem é raiz. Depois eu tive um Giannini que foi roubado no Atopique e aí fiquei um tempo sem tocar cavaco não tinha dinheiro para comprar outro depois consegui comprar um Rosini e fiquei até 2012 com o Rosini e aí em 2012 eu comecei a estudar para o vestibular minha irmã ela me deu de presente um cavaquinho de luthier para me ajudar a estudar para o vestibular eu sentia muita dor tocando no meu Rosini e aí de lá para cá eu comecei a usar cavaquinho de luthier cadê? R30 Barbeiro está perguntando qual o valor do cavaco espera que eu já vou falar do cavaco do cavaco afro quero que vocês entendam aqui a diferença dos cavacos mas já vou chegar aí segura aí um pouquinho que daqui a pouco eu chego então vamos lá um cavaco de loja ele é feito em série vão ter muitas máquinas ali que vão estar produzindo e ele vai estar sendo feito em série ou seja é difícil ter um maior controle de qualidade dos materiais e tal e a produção é rápida é go to the bank entendeu? tome aí o dinheiro entra já foi o luthier ele tem um trabalho manual artesanal né? então por isso demora mais de fazer o instrumento tem aquela questão de fazer um acabamento tem aquela questão de tirar um som com mais qualidade Felipe Felipe Cabral comecei do zero comprei um Hoffman pela sua indicação no vídeo pô, legal legal é todos os cavacos que eu toquei na loja o Hoffman foi o que mais agradou em timbre de tocabilidade você acha que vale a pena regular? com certeza leva no luthier tá? pra ele dar uma reguladinha e aí vai ser um cavaquinho que você vai ficar por um, dois anos e depois você vende vai vender por um preço legal ainda e compra um de luthier mas pra começar tá ótimo Rodrigo tem um violão tonante já teve um violão tonante então a diferença luthier faz manual a loja é um instrumento faz um instrumento em série isso já muda muita coisa né mesma coisa que sei lá você comer um hambúrguer processado né você compra lá congelado e você comer um hambúrguer artesanal né diferente os cavaquinhos de loja geralmente são duros por conta de todo todo esse processo de produção qualidade do material acabamento os luthiers né prezam pelo conforto em você tocar com conforto tem uma boa tocabilidade cavaquinho de loja tem essa captação básica geralmente a galera fura aqui ó eu não tenho nenhuma aqui acho que eu tenho uma guitarra eu tenho uma guitarra eu tenho uma guitarra baiana mas entenda gente na guitarra tem que ser aqui tá como você tá vendo ó isso aqui não é a captação isso aqui é pra prender pra colocar uma correia isso aqui é a captação na guitarra é normal vir assim guitarra abaixo nos nossos instrumentos acústicos isso aqui não é legal se fosse e se fosse aquela captação aqui nesse aqui não ia ser muito legal o timbre não ia ser legal captado e a probabilidade de dar uma merda aqui de quebrar essa lateral é muito grande alguém pisar no cabo e sair junto aqui não aqui é bem reforçado passou a madeirona aqui aqui tá bem reforçado tá então prestem atenção comprem instrumento que tenham essa captação aqui no meio tá e muda o tipo de captação muda a qualidade da captação também que você vai usar ali então diferença de um luthier é que na loja geralmente a captação vai tá do lado e o luthier a captação vai tá no meio tomem muito cuidado com isso beleza é na loja agora os benefícios né não vou só ficar aqui falando mal da loja qual é o benefício de uma loja ah não aqui é malefício ainda os cavaquinhos de loja quanto mais tempo você tem com ele menor o valor então por isso que você acha aí muito cavaquinho de loja usado por 200 reais 300 ah comprei um geni 300 reais ah tem um amigo pô eu comprei um cavaquinho de 180 reais velho da Royce fiz até um vídeo aqui gravei me informei todo ele e dei pra minha mãe que tava querendo começar a prender cavaco então passa o tempo do instrumento de loja o valor cai já o instrumento de luthier passa o tempo do instrumento de luthier o valor aumenta ou ele se pelo menos se mantém por quê? porque a madeira maciça maciça tá a madeira maciça que é a madeira do tampo o luthier tava explicando vai passando o tempo ela vai meio que assentando né tem os processos aí da madeira ela tá meio que assentando e vai secando ali a madeira o som no longo prazo ele fica lindo pode ficar mais aberto vai ficar mais definido vai ficar um som mais gostoso de ouvir então você pega um cavaquinho de luthier que acabou de sair do forno você pegou ele hoje daqui a 5 10 anos o som do cavaquinho vai melhorando ele vai chegando mais né por isso que quando as pessoas vendem um cavaquinho de luthier eles vendem quase pelo mesmo preço de quando comprou ou vende pelo preço que tá hoje em dia ou seja o seu instrumento ele valoriza com o tempo financeiramente e ele valoriza com o tempo em relação a qualidade vai passando o tempo o seu instrumento vai ficando melhor o timbre vai ficando melhor a tocabilidade vai ficando melhor entendeu se você der as manutenções corretas também e o instrumento de loja não vai passando o tempo ele vai ficando né tende a quebrar um cavalete a soltar um descolar um cavalete tende a a madeira vai ficando ruimzinha né o cavaquinho vai ficando com som xoxo aí você vai vende no final você compra um cavaco de 600 reais e daqui a 10 anos você tá vendendo esse cavaco por 100 reais você quer se livrar dele o de Luthier é o contrário você compra um cavaco hoje os Luthiers hoje né tão vendendo cavaco por 3, 4 mil 6 mil né você compra um cavaco de 5 mil de um Luthier hoje daqui a 10 anos você vai vendendo por 5 mil ou pelo preço que ele estiver perto do preço que ele estiver na época você ainda vai poder barganhar o som dele tá melhor você vai comprar um cavaco novo do Luthier ele não vai estar tão bom quanto esse cavaco que tem 10 anos aqui a sonoridade dele então esse é um benefício do cavaco do Luthier beleza será que eu já cheguei nos malefícios pronto o malefício do instrumento do Luthier né não vou falar só coisa boa quem comprou na loja quem foi que falou que comprou um cavaco na loja aí Edgar falou Duda um cavaco Kashima o que fala dessa marca cara Kashima é um instrumento bem básico eu nem sabia que a Kashima fazia cavaco eu achava que a Kashima fazia só o violão tá mas é um instrumento bem basiquinho pra começar ele pode quebrar bem seu galho no começo tem o Janine da série raiz faia porém Denilson é mesmo Denilson rapaz eu achava que a série raiz da Janine era maciço é laminado me enganaram o vendedor me falou que era maciço Fernandes hoje em dia os Luthier estão parcelando pagamento isso tem um instrumento de qualidade boa professor pra comprar o banjo eu devo tentar os mesmos detalhes com certeza cara os mesmos detalhes tá os mesmos detalhes incluindo a o couro né ou a pele sintética que você vai usar é mais um detalhe pra observar quando você tá aí tocando o banjo mas basicamente você vai prestar atenção nas mesmas coisas tá então vamos lá o benefício do cavaquinho de loja quem já comprou o cavaquinho de loja e eu tava votando no comentário pra ver as pessoas que compraram o cavaquinho de loja acho que não sei se Fernandes quem mais quem comprou o cavaquinho de loja quem foi que falou que comprou um Hoffman foi Felipe Felipe Cabral quem mais só o tampo do genio é maciço olha que esse cara sacana e vende por mil reais isso é absurdo doideira aqui tá mil reais um cavaco desse ele é muito bom comparado com os outros mas não vale o preço pra um cavaco que não que é laminado é cachima aí adigar comprou cachima quem mais comprou o cavaquinho de loja aí fala aí a marca que você comprou sabe qual é a melhor a coisa mais gostosa de você comprar um instrumento de loja coisa deliciosa você fala meu Deus que maravilha é que você entra na loja você escolhe o instrumento ou então vai no mercado livre ou vai no site do fabricante você pediu o instrumento se você tiver na loja você sai com o instrumento na mesma hora e se você comprou no site vai demorar só o tempo do frete pra chegar vai chegar seu cavaco aí em 10 15 dias você já tá com seu cavaco na mão tá comprei de loja Daniel Hoffman e Felipe cadê Janine Start Thiago né então vocês foram numa loja e no mesmo dia tava com o cavaco isso é incrível né segurança segurança você testou o instrumento você viu o instrumento você sabe que ele é bom você tem ali a nota fiscal se der problema você volta na loja troca você tá com sua nota fiscal ali na mão você comprou seu cavaco na hora leva ele pra casa tem um pagode hoje duas horas da tarde beleza vou ali na loja uma hora compro o cavaco e levo pro partido né vou comprar pão passei pela loja vou comprar o cavaco também então tem essa facilidade e essa segurança no luthier infelizmente a gente tem isso aqui pelo amor de Deus tá eu não tô querendo menosprezar o trabalho dos luthiers mas existe uma tradição uma cultura tá na loja não vou nem falar dos luthiers mas no processo de fabricação artesanal no Brasil principalmente no cavaco né uma cultura aqui no Brasil que é o seguinte você compra o cavaco o luthier e você reza pra que ele entregue e pra que ele entregue no prazo né então às vezes você compra o cavaco de luthier você demora três meses pra receber seis meses um ano às vezes tem uma falha muito grande na comunicação então você tem um risco alto então você paga alto você paga um valor caro você compra um instrumento de quatro mil cinco seis mil reais você parcela você às vezes você dá uma entrada né a maioria dos luthiers fala assim paga em metade agora em metade quando estiver pronto e você tem um risco do seu cavaco atrasar a entrega ou não chegar né já aconteceu comigo eu queria um instrumento que eu ia estudar pro meu recital de formatura tá ele quase não chegou tive pouquíssimo tempo pra estudar perdi vários trabalhos então não é assim ah vou vou pro pagode daqui a quinze dias vou comprar um cavaco de luthiers não faça isso vou fazer um show não faça ah o aniversário do meu filho meu aniversário aniversário da minha esposa não faça tá bota aí um prazo de seis meses um ano tá e às vezes você precisa em alguns casos máximos extremos você precisa entrar com o processo pro seu instrumento chegar infelizmente eu não gostaria de estar falando isso aqui na live e não estou acusando os luthiers mas infelizmente é uma parada que se repete muito é como essa mensagem aqui né que a gente achou na internet que a pessoa fala comprei um cavaquinho em 26 de novembro de 2022 com prazo de entrega de seis meses já tem alguns dias que solicito via whatsapp o código de rastreio do produto e até agora nada já estou indo pra sete meses e ainda não recebi o produto então isso acontece bastante isso acontece bastante beleza imagina eu não gosto nem de lembrar fico com raiva voltei dei uma travada aqui porque eu vim olha essa outra mensagem aqui comprei um cavaco em 25 de novembro de 2022 com pagamento e frete pagos no mesmo dia aprovado isso aí pagou o cavaco todo não faça isso me deu o prazo de seis meses esse prazo venceu hoje e a 25 do pô no outro ano já 25 do 5 2023 estou tentando em contato com a empresa que não responde e não fazem nenhum contato com o cliente tremenda falta de respeito com o cliente nem satisfação eles dão estou chateado preocupado porque sequer se pronunciam né é infelizmente isso acontece bastante infelizmente se alguém já passou por isso aí não precisa citar nomes não pelo amor de Deus tá mas alguém já passou por isso eu já passei por isso e diariamente né são muitas reclamações muitas queixas sobre isso e não é uma pessoa não tá gente não é uma uma ah não sei quem é Luthier tal é uma cultura de vários de uma grande maioria dos Luthiers do Brasil tá inclusive se você entrar agora vou fazer isso aqui entra aí no vou entrar aqui vou entrar aqui no Google e vou escrever ó Luthier Luthier Reclame Aqui Cavaquinho Luthier Reclame Aqui Cavaquinho aí você vai ver várias reclamações só com de vários Luthiers então não é uma pessoa só misericórdia o cara escreveu um livro aqui ó tem uma pessoa que fala aqui estou muito chateado pois me sinto enganado e feito de eu coloquei aleatório aqui tá botei no no Google aqui já achei aqui estou muito chateado pois me sinto enganado e feito de palhaço pela empresa comprei um cavaco até hoje apesar de várias vezes procurar empresa de forma amigável para resolver a questão não foi assassino a situação é a seguinte 7 do 12 2022 beleza o cara comprou o cavaco com frete e ele pagou 1.300 reais não foi barato tá sendo que paguei 900 no Pix e tá 400 via link do mercado pago o instagram da empresa é tal não vou falar aqui quem é no momento da venda foi dito pela empresa que o cavaco estava pronto para entrega e no máximo segunda-feira iriam enviar olha só acontece que nessa data eu entrei em contato e não responderam já começou e ele já tá com o dinheiro preso na mão do cara na terça-feira entrou em contato o proprietário da empresa o nome do cara disse que o cavaco estava com ele e faltava captar gente como é que você vende o cavaco captado e tá sem captar porém ele tinha dito que no momento a oferta ao cavaco já estava pronto e seria enviado tem duas conversas ou o cavaco tá pronto a entrega ou ele vai ser captado ainda e aí tá o dia aqui no dia 12 dia 19 de 12 ele mandou outra mensagem perguntando sobre o cavaco a empresa disse que chegaria na casa na mesma semana porém não enviou nenhum comprovante de postagem no dia 22 tá acabando o ano já viu Natal já perguntou e não teve resposta dia 23 mandou outra mensagem um dono mandou um áudio dizendo que todos os cavacos que ele comprou pra revenda chegaram porém que o dele não chegou na casa dele e pediu mais 10 dias pra enviar o produto dia 29 tá acabando o ano já cobrou novamente e o senhor tal quis cobrar o valor do frete oxe mas ele já não pagou com o frete pra enviar o produto mas mostrei o print das conversas antigas comprovando que já havia pago o frete misericórdia então ele disse que iria enviar o produto pelo valor que paguei o correto fosse afetado tenho prova disso buscando revisar a situação ainda aceitando receber o produto apesar de ser dito que estava pronta a entrega dia tá no dia 30 enviei mensagem questionando se o produto meu Deus do céu não vai acabar não vou pular aqui viu gente muita coisa ó vou pular vou pular tem um textão misericórdia em resumo o cara tá aqui já no dia 2 eu tô rindo mas o cara já tá aqui no dia 17 de fevereiro de 2023 sem um cavaco ainda ele acionou uma advogada tá e ele tá se sentindo enganado foi feito de palhaço desde dezembro tal 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 ele já pagou 1.300 reais e ele já tá em 2023 e não viu o arco do cavaco ainda ou seja é esse risco que eu falei aqui né na loja tá tudo pronto você vê o cavaco pega e vai embora e aqui infelizmente rolam esses ricos aqui Tenilson comprou um cavaco de Luthier pagou a vista e até agora não entregou misericórdia foi roubado isso já faz anos não vou falar o nome pois sou servo de Deus e não quero falar o nome misericórdia é de São Luís de São Luís do Maranhão tá vendo mais uma aqui ao vivo agora Margareth dá pra você mandar o pré-venda pra estudar primeiro a fazer eu não entendi a pergunta Margareth não sei se eu entendi a pergunta tá mas enfim esse é um problema né que infelizmente tem acontecido e esse foi pra mim assim foi uma das coisas onde há muito tempo eu sinto vontade de ter uma marca de cavaco porque é o que eu gosto eu adoro cavaco e foi uma das coisas que me parou assim eu falei cara eu não vou me ter uma marca de cavaco porque né eu não quero entrar nesse mundo onde as pessoas são enganadas e aí conversando muito com o meu sócio Murilo e depois de muitas pessoas cobrarem né receber mensagem como essa aqui ó pessoas falando ó quando é que você vai ter o cavaco do cavaco afro a gente resolveu primeiro tomar algumas decisões né que pra gente do cavaco afro não financeiramente não ia ser interessante mas que iriam estar associadas muito com o nosso com o nosso valor com os nossos valores enquanto pessoas enquanto empresa a nossa decisão foi a seguinte beleza vamos fazer vamos fazer um cavaco legal pro iniciante observando tudo isso que a gente falou aqui uma madeira legal uma tocabilidade boa um cavaco que já vinha captado pra galera um cavaco a gente queria fazer um cavaco de baixo custo mas a gente não conseguiu quando a gente viu a realidade se for fazer uma madeira maciça se for usar uma captação legal né se for tirar um timbre legal do instrumento se for usar uma madeira boa a gente não conseguiu fazer um cavaco baixo custo mas a gente conseguiu fazer um cavaco com uma boa relação custo benefício por que eu falo isso geralmente o que que acontece o luthier primeiro ele te vende o instrumento e depois ele vai fazer a gente assumiu o risco que é o seguinte falei beleza vamos produzir o nosso cavaco mas a gente vai produzir os cavacos primeiro a gente vai gerar um estoque e a gente só vai vender depois disso ou seja ou seja o que que acontece as pessoas quando entrarem em contato pra comprarem o nosso cavaco a gente vai ter um estoque o risco é nosso de não vender que a gente vai vender quanto o estoque durar quando o estoque acabar a gente para as vendas produz de novo e anuncia novamente então cara sendo bem sincero antes de ter esse boom de vários cavacinistas lançarem a sua marca lançarem a sua linha a gente já tinha essa ideia há muito tempo e a gente não colocou em prática porque a gente não queria fazer isso então a gente começou a juntar uma grana começou a fazer parcerias levantou um big orçamento e a gente falou agora a gente tem dinheiro pra fazer bastante cavaco né e aí se não vender o prejuízo é nosso mas também a gente só vai vender pra com com estoque pra gente não ter esse problema ou seja a gente juntou o melhor dos dois mundos o mundo do Luthier que é ter um cavaco bom com a qualidade legal com a tocabilidade boa e o mundo da loja que a pessoa liga compra o cavaco e você só espera o tempo do correio mandar pra você né o tempo do envio que aí pode ser uma semana 15 dias dependendo de onde você mora e aí começou a nossa jornada qual foi a nossa jornada? primeiro a gente queria criar um instrumento com todas essas qualidades então foi pesquisa foi conversas com os profissionais e o que podia fazer quem podia fazer uma parceria com a gente e a gente queria desenvolver um instrumento que carregasse a nossa identidade geralmente quem tem cavaco de Luthier sabe que a identidade do instrumento ela tá aqui na mão né por exemplo isso aqui isso aqui é um cavaco JB então você olha pra mão do cavaco você sabe que é um cavaco JB você olha pra mão do cavaco de Anderson cadê meus cinco cordas rapaz eu tenho tantos instrumentos eu não sei mais onde é que tá você sabe que é um você olha pro Luthier você sabe que é do Luthier só que isso só quem já sabe muito de instrumento né vai saber olhar pra mão e saber que Luthier é a gente falou vamos fazer nossa identidade no tampo do cavaco pra quando a galera olhar e ver um tampo né de cedro com material colorido na frente com essa marquinha aí colorida a galera sabia que é o cavaco então a gente começou assim e é tipo vamos fazer um cavaco todo maciço a gente começou com um projeto fiz o projeto do instrumento e tal e a gente começou né se a gente fizer uma roseta que é esse material essa bolinha ao redor do cavaco se ao invés de fazer um desenho ou então de colar como muita gente faz né colar uma roseta porque a gente não faz uma sem desenho nenhum né de jacarandá marupá que mais tem outra madeira eu acho que é eu esqueci é jacarandá marupá tem mais outra madeira compondo essa essa roseta porque que a gente não faz essa roseta simples mas tem que ter a roseta o Lutia estava explicando pra gente primeiro a gente queria fazer sem roseta a Lutia falou não faça porque vai quebrar essa pontinha essa pontinha aqui da boca se você fizer sem roseta essa pontinha aqui vai começar a quebrar não vai ficar firme tanto que a galera que cola tem muito instrumentista aí que cola ou então loja que cola uma roseta aqui seu instrumento começa a quebrar aqui na pontinha a gente falou cara vamos fazer uma bem simples pra também sem desenho nenhum pra ficar nossa cara assim a galera olhar e falar pô essa roseta do cavaco a gente começou a meter mão e a gente foi projetando um instrumento projetando o instrumento e a gente começou a construção do instrumento e a gente viu que que era possível ter uma identidade nossa era possível construir um instrumento relativamente custo-benefício que não significa que é um instrumento barato mas significa que é um instrumento legal pro que ele entrega a gente conseguiu chegar nesse modelo e a gente né depois de dois anos né metendo muita mão a gente chegou no modelo express né que é o faz jus ao nome ou seja a gente está produzindo um estoque pra quando a gente tiver né o estoque exatamente o Fernandes pegou a parada quanto mais você trabalha na roseta mais você cobra pelo instrumento quanto mais você trabalha nesses detalhes mais você mais o instrumento fica caro e aí a gente chegou nesse modelo que é a express onde a gente está nesse nesse exato momento agora na live passada eu fiz uma live com cavaco na mão hoje eu não estou com cavaco na mão por quê? porque eu testei o cavaco durante uma semana e falei cara pode melhorar nisso 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 aí fiz uma listinha pro Lutia e falei cara você pode ajustar isso aqui esse é o meu modelo teste e ainda não fiz o lançamento oficial dele aí eu vou pegar esse cavaco de novo quarta-feira com os ajustes vou ver se está legal né testar cavaco por cavaco aí no sábado eu vou com os meus amigos alguns cavaquinistas aqui de salvador profissionais e amadores também a gente vai para um estúdio inclusive se você é de salvador fale comigo a gente vai para o estúdio junto a gente vai para o estúdio e todo mundo vai testar o cavaco a gente vai gravar o vídeo oficial né do lançamento desse cavaco então a gente chegou nesse modelo né onde a nossa identidade ela está no tampo do instrumento e a gente conseguiu fazer o instrumento com ótimas características né ou seja é um cavaquinho modelo express a madeira é cedro rosa o fundo é cedro tudo maciço tá o tampo cedro maciço lateral cedro o braço de cedro rosa o friso tem isso aqui ó essa voltinha aqui no instrumento que conecta as partes do instrumento né você tem aqui as laterais o tampo e o fundo o friso ele conecta essa madeirinha aqui essa é de o friso é de jacarandá tá fica bonitinho não sei se vocês estão vendo no fundo da foto fica uma madeira diferente ao redor e é a roseta né jacarandá em buia em marupá e a pestana em jacarandá captação a gente vai dar de brinde pra galera já vai chegar tudo captado né captação aqui mesmo ó no meinho não aqui tá pelo amor de deus presta atenção nisso e é uma captação de contato tá jack central de jack central é esse modelo que eu falo pr sound tarraxa deval a gente economizou na tarraxa sendo bem franco a gente economizou na tarraxa e a caixa de 8 e a pestana tá de de 32 milímetros ou 3.2 centímetros então essas são as configurações pra quem tá lá perguntando do modelo do cavaco afro modelo express tá posso você tem que mudar mais 10 minutos 5 tá bom é e aí eu quero fazer um teste aqui eu quero ver se vocês conseguem ver vocês conseguem ouvir esse vídeo aí que tá passando na tela vocês conseguem ouvir a gente conseguiu chegar na afinação legal do instrumento alguns instrumentos alguns cavacos não afinam a gente conseguiu chegar na afinação legal todo mundo escuta isso aí fui eu assim isso aí foi um dia que eu recebi o cavaco e eu não dormi tá tô com essa cara de sono na época que eu fiquei a noite toda testando o cavaco vocês não escutam o som do instrumento tá sem áudio ah não acredito o que é que eu tenho que fazer pro áudio aparecer aqui seguinte eu tenho ah que pena ó eu tenho esse vídeo completão aqui tá eu tenho esse vídeo completão depois eu mando pra vocês fala fala comigo que eu mando o vídeo completo pra vocês do testando o instrumento é um vídeo não oficial tá o teste oficial eu vou fazer com os meus amigos com a galera os cavacinistas aqui de Salvador no sábado vou gravar a gente vai fazer gravação no estúdio vai testar a captação cada cavacinista vai dar seu feedback tá e aí a gente vai gravar um vídeo oficial mas esse vídeo é não oficial quem quiser conhecer um pouco do som das características fala comigo o que eu mando ó como eu falei esse instrumento ele não vai ser um instrumento barato ele é um instrumento custo-benefício mas ele não vai ser barato esse instrumento aí ele vai estar na casa dos dois mil reais esse instrumento de dois mil reais no lançamento a gente vai vender ele por mil e oitocentos reais a gente vai fazer uma semana de lançamento em outubro lançamento oficial dele mil e oitocentos reais e a gente vai dar de brinde a o revolução cavacinista quem comprar vai ganhar o nosso curso revolução cavacinista a gente vai fazer uma oferta bacana de lançamento já estou falando aí para vocês se prepararem mas na pré-venda o que é a pré-venda a pré-venda é o que eu não queria fazer mas algumas pessoas assistiram muito eu tenho três alunos três alunos três ou quatro alunos que compraram na pré-venda a pré-venda a pessoa compra agora e recebe o cavaco em outubro no lançamento na pré-venda eu acho que eu tenho só um cavaco para a pré-venda ele está quanto gente na pré-venda ele sai por mil e quinhentos eu acho que sai até mil e duzentos no Pix ou seja a gente está fazendo um valor muito baixo na pré-venda né porque para a gente é importante ter feedbacks antes do lançamento tem uma pessoa que fala realmente o cavaco chega na data combinada realmente o cavaco afina realmente tem um som bom então por isso que a gente baixou a pré-venda acho que a gente tem duas unidades na pré-venda eu vou confirmar no estoque se a gente tem duas ou uma unidade para a pré-venda a pessoa compra hoje e recebe no dia 20 de outubro no lançamento oficial e porque que a gente essa pré-venda é importante para a gente para a gente escolher depoimentos para fazer um bom lançamento a pessoa falar pô tu toquei o cavaco o cavaco é realmente bom pô os caras realmente entregados os caras não me deram golpe então por isso que a gente baixou o preço da pré-venda então na pré-venda é isso é mil e quinhentos a pessoa pode parcelar dividir até em doze vezes de mil e quinhentos pode dividir em doze vezes e para quem quiser pagar a vista no pix a gente faz até mil e duzentos e cinquenta mais crédito e aí quem tiver interesse na pré-venda fala comigo que eu mando o link para você beleza então em resumo em resumo esse é o modelo que a gente achou um cavaco afro para ter o melhor dos dois mundos então vai ser um cavaco que a gente vai vender pouco para a gente a gente vai assumir o risco a gente vai produzir o que de dez em dez provavelmente então o nosso primeiro estoque vai ser em outubro com dez unidades sendo que a gente já tem uns cinco vendidos na pré-venda ou seja a gente vai vender cinco em outubro zerou o estoque a gente para as vendas produz de novo né e aí vende de novo então vai ser um cavaco que vai sair pouco mas ele vai sair com qualidade e com entrega rápida beleza quem quiser conhecer um pouco mais sobre o cavaco afro modelo express fala comigo que a gente tem uma página de pré-venda onde você pode ver mais detalhes pode ver um vídeo de apresentação do instrumento pode ver formas de pagamento e pode ver se ainda tem alguma disponibilidade na pré-venda beleza eu queria encerrar essa live convidando vocês para a semana da revolução cavaquinista onde você aí que está com cavaco vai trocar de cavaco quer desenvolver no instrumento eu vou estar fazendo uma série de aulas gratuitas falando sobre técnica harmonia formação de acordes e o plano de estudos que você vai fazer para chegar no nível que você quiser para se inscrever na semana da revolução cavaquinista que é uma semana de aulas gratuitas e não é uma aulinha que a pessoa fica te enrolando não é uma super aula tá eu fico aqui duas, três horas falando tudo que eu sei porque nessas aulas da revolução cavaquinista é o conteúdo que eu gravo para os meus alunos edito e coloco na plataforma então não é uma aulinha migué é uma super aula você vai poder assistir essa aula ao vivo durante essa semana e depois ela vai sair do ar beleza? assiste a semana da revolução cavaquinista e na semana da revolução cavaquinista a gente sempre faz uma oferta para o nosso curso completo então é a melhor época de comprar a gente não abaixa o preço não faz promoção mas a gente faz uma mega oferta com bônus massa para quem comprar então se inscreve na semana da revolução cavaquinista quem tiver no youtube o link vai estar aqui embaixo quem tiver no instagram é só ir no link da bio do meu instagram e quem se interessou pelo cavaco afro modelo express manda um alô para mim no direct que eu passo para você mais detalhes valeu? um grande abraço muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui até e na segunda que vem essa é a parte 1 essa é a parte 1 a gente vai ter uma parte 2 daqui a 15 dias e na segunda que vem a gente tem mais uma aula ao vivo às 19h aqui no instagram do cavaco afro grande abraço vejo você daqui a uma semana e aí vamos lá